A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL plaque para ele Cantar o видно E eu fui para comentário Quando deixei sua própria Pointe-feira E ela conseguiu iles para a CIDADE NO BRASIL E eu comecei nos problemas Olá! Meus ex-tubers Quanto sou eterna Nobro das suas Mas para além desses três anos, eu teria de voltar um pouco à minha infância e dizendo porque isto tudo vai dar àquilo que eu fiz e porque de facto quem nós somos é aquilo que nos conduz para certas coisas. Eu costumo dizer que as teorias e os livros, sim, têm importância na vida de alguém que está na academia, mas que as experiências que carregamos nas costas nos empurram às vezes muito mais para o trabalho que fazemos. E eu cresci a dizer que queria ser arqueóloga, entrei na adolescência a frequentar aulas da arte e design e a dizer que queria ser ilustradora e acabei, como até o Paulo, a estudar a arte e a cultura material do cancro. E de onde é que veio a doença? Bem, e depois de uma licenciatura toda preenchida por ensaios sobre artistas, arte, objetos etnográficos, museus, e lá pelo meio, com um texto, uma galera que tinha a ver com conhecimento incorporado e narrativa sobre a ferida calo, e no momento em que eu estou a atravessar a estrada da licenciatura para o mestrado aqui em Sociologia, a minha mãe tem cancro. E foi um cancro, não era um cancro qualquer, porque era um ser com uma despecidos moles e os tratamentos não funcionavam, e aquilo que estava a ser tudo muito destrutivo, não só para mim, para a minha própria felicidade, mas para o braço da minha mãe, para a samuvela, para a família. E na altura o que eu pensei foi, como é que eu ia transformar tudo isto em algo produtivo, não só para mim, como filha, como mulher, mas como investigadora. E de alguma forma, entre o ensaio da ferida calo e a minha mãe ter cancro, o meu pensamento foi, será que há alguém a fazer com a doença oncológica o que a ferida fez com a doença de ela e com a sua dor, com a forma como o seu corpo se desfez. E na altura, a minha busca, porque, convenhamos, não vou encontrar uma aldeia onde eu encontro pessoas que passaram pelo cancro e que trabalham em arte, com um interesse, de facto, estava sempre ligada à arte, eu acabei para ir à Interrete. E descobriu logo dezenas de projetos de mulheres, quase todas elas foram pequenas da mamãe, que, no fundo, contavam as suas histórias do ensaio através da arte, pintura, fotografia, escultura. E na altura digo que o Cesto simplitou este tipo de abordagem. Mas já, porque, de facto, enquanto trabalho de campo, o campo de trabalho é algo atípico ainda, e acho que continua a ser um pouco atípico, a ideia do ciberestudo e de como é que não se entrevistam pessoas quando se está a fazer ciberestudo. Eu diria que o que eu salientava aqui a nível metodológico e ético é, de facto, os meus posicionamentos. Porque é como filha de uma mulher que estava a passar por um tempo, porque eu quero trabalhar a doença. Se eu escolher a doença, eu escolho-me a mim, não é? Primeiro os posicionamentos pessoais e a questão de se é ético, de facto, os usamos, e para mim sempre foi, porque desde o início, de facto, foi isto que moldou o meu trabalho. E depois a forma como eu analiso estas narrativas artísticas na internet. Para além de sacar as imagens todas e os textos que as acompanhavam, portanto, eu só analisavam só as imagens, mas os textos que acompanham fossem títulos, fossem legendas, fossem páginas e páginas de texto, para dizer, muito bom, desacompanhavam as imagens, mas era não fazer perguntas. Até a questão de faço entrevistas, não fiz entrevistas. Eu deixava que as histórias contadas me guiassem. Eu parto do pressuposto daquilo que era importante para estas mulheres, que já estava dito ou mostrado nas imagens. Portanto, não fiz perguntas, deixei de guiar por elas e acabou por introduzir à minha tese de mestrado. E se eu acrescento em algo de interessante a nível teórico, e aqui porque as nossas metodologias é a forma de olharmos para as coisas destas mulheres, guiar a uma ideia, se dizer que a arte quer conhecimento e quer uma ação com efeito, isso para mim já é um turismo. Se eu disser algo de novo, através daquilo que estas mulheres mostravam, foi que a arte não era uma espécie de representação do câncer, destas experiências, mas sim uma extensão dela. Porque aquilo que é uma experiência também estava metido nestas pinturas, nestas fotografias, nestas colagens. Porquê? Porque não há uma distinção entre onde a experiência começa ou a arte acaba, ou vice-versa. Elas encaixam-se uma na outra. Porquê? Porque estas mulheres no seu processo de diagnóstico, tratamento, fosse químio, fosse radiação, fosse cirurgia, estavam a pintar, estavam a fotografar. Portanto, isto auxiliava-as a viver a experiência, a compreendê-la e a agir sobre ela. E não indo pelas partes teóricas, mas mostrando algumas destas imagens, uma das primeiras imagens foi precisamente essa, foi a ideia de usar a arte como construção de sentido e controle sobre a experiência. No fundo, algo que quebra as nossas regras diárias, a nossa experiência, as nossas noções do tempo, a vida em causa, uma agenda que está definida pelo hospital, no fundo, tentar-se construir sentido e controle sobre esta experiência através da arte. E no fundo também, ajudar aquela saia abaixo da pele e poder ser replicada nos corpos dos outros que vêem, no fundo, destas formas e que eles dão sentido de uma outra maneira. Relativamente à fotografia, predomina quantitativamente sobre os outros tipos de exercícios artísticos, eu diria que a fotografia coloca cá fora, na boa, corpos diferentes, no sentido que é o corpo calvo, assimétrico, mas tecnizado, doente, doente, mas forte. Eu costumo dizer que isto desmonta as nossas noções do que é que é o corpo completo, belo, do que é que é um corpo forte. Quem resiste a tudo e resiste à quimioterapia, inclusive às metástases e aos processos de morte de quem continua a produzir, isto não é um corpo forte e não é um corpo enfraquecido ou adoecido. Depois, nos encontros com a biomedicina, elas mostravam, no fundo, que havia uma possibilidade de hibridação de conhecimentos, invertendo o olhar, enquanto que a medicina olha para o corpo e para as partes corporais para tratar o cancro, estas mulheres mostravam, no fundo, faziam uma inversão do olhar e mostravam-nos o espaço do hospital e dos seus agentes como algo que faz parte da experiência do cancro. Por que é que saiu o cancro sem os médicos, sem a quimioterapia, sem a radiação, sem o espaço hospital? Exposição que se corrupe conclusiva. Quando estes projetos deixam de ser individuais e passam, por exemplo, a experiências coletivas, cá fora, em exposição, em catálogo, há uma tentativa de mudar consciências. Deixamos de pensar o cancro como algo que acontece espontaneamente dentro do corpo, mas como algo que é socialmente e ambientalmente produzido. Portanto, a ideia de haver uma consciencialização política, de se mobilizar uma comunidade, a reivindicar prevenção, em vez, no fundo, de tratamento. E estes projetos, a maior parte deles, falavam dessa questão. Relativamente à morte, na altura, o que é que estas mulheres mostravam que a arte é ainda capaz de fazer quando os entieméticos já não funcionam, quando os analgésicos já não funcionam? E a arte, a partir de um certo momento que as mulheres também deixam produzir, mas é o que fica. A arte aguarda os seus rostos, os seus traços, as suas assinaturas e elas continuam a terem feito. Ou seja, estas mulheres estão presentes num outro formato e, quiçá, até mais durável, em formato físico. Elas continuam a terem feito aqui, agora os seus rostos, as suas vidas, até os seus pedaços de cancro continuam cá a construir outros sentidos e outras experiências em quem olha e em quem lê. Depois, finalizando isto, se eu tinha acrescentado algo, de facto, interessante, talvez à forma como abordei estas narrativas, deixando que elas me informassem a mim, não levar uma ideia pré-definida, deixar que elas, de facto, me produzissem a teoria na minha cabeça, eu senti que faltava muito mais coisa. Eu, na altura, tinha trabalhado 24 projetos sobre o campo da banana, não existia nenhum em Portugal. Cheguei à fase do doutoramento e muito tinha ficado por dizer e eu a larguei, no fundo, a range de trabalhos envolvidos e passei, no fundo, a analisar todo o tipo de doenças oncológicas, mas sempre para aqueles que eram vividos por mulheres. Porquê mulheres e porquê que já venia de mulheres? Porque eu, de alguma forma, queria construir uma razão que fosse pensada e sentida com todas as partes do corpo. Eu queria saber ou imaginar o que é, de facto, sentir a perda de uma mama, a dor numa mama, a dor num ovário, numa coisa que eu não conseguia pensar relativamente a ter cancro testicular ou da pênica, fosse algo que partisse de uma experiência de um corpo de homem. E, nesse sentido, eu continuei a trabalhar mulheres. Queria criar essa empatia avistral ou física com estes projetos. E, na altura, enquanto eu escrevia isso na minha tese de outra mente, eu sabia que ia ser alvo de críticas ao comentário da parte do júri, porque era algo que eu sabia que era polémico, porque a ideia sempre do antropólogo e da romantizada é de conseguirmos situarmos no corpo do outro, da alteridade, e, portanto, daí eu sabia que ia ser questionada sobre esta questão. Mas avancei na mesma e deixei ficar a frase. Nesta altura foi seu primeiro conhecido o que é que podemos saber sobre o cancro, olhando para narrativas e para histórias da arte, daquilo que a Bioncina nunca nos poderá dizer, o que a própria antropologia não poderia dizer, sem, de facto, haver este encontro entre a antropologia e projetos de arte. Eu quis, então, saber o que é que desta vez podíamos saber, através dos sentidos e usos que as mulheres artistas, mas também pacientes de cancro, através dos sentidos e usos que elas são os objetos de cultura e material. Não ao objeto ou projeto de arte, mas aos outros objetos que aparecem lá dentro e que já apareciam desde a dissertação de mestrado. E estou a falar aqui dos objetos de diagnóstico, de quimioterapia, de radiação, mas também os de internamento, aqueles que fazem o quadrado do quarto no hospital ou aqueles que as pessoas levam para dentro dos hospitais e o que é que poderíamos saber, de facto, sobre a doença ontológica, através de um olhar sobre estes objetos e o que é que as mulheres diziam sobre eles. Mais uma vez, isto desta vez foram 150 projetos, era o download, todas estas imagens e todas estas coisas e, normalmente, aqui a nível ético e, hoje em dia, as questões éticas estão muito sobre a mesa, eu trabalhava sempre e elas não sabiam que eu estava, no fundo, a fazer estes comentários. Só sabiam, no fim, quando eu tinha de pedir autorização para reproduzir imagens ou para dizer o que trabalhei, mas eu ficava sempre incógnita até este momento, coisa que eu não teria feito agora. Houve uma coisa que eu senti neste momento. Eu já trazia a minha vontade sobre a arte e sobre a cultura material, vindo atrás da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. Mas, entretanto, entre o meu estado e o autoramento, eu também me tinha tornado um literista de duas bandas de braga. E o que me permitiu uma grande liberdade de contar histórias que também tinham impacto e eu também trazia um saber, que também tinha um efeito nas pessoas e que, de facto, divergia muito a ciência. Mas também tinha outro tipo de limitações, porque eu trabalhava sobre melodias pré-definidas e tinha de encaixar lá palavras e histórias dentro de uma melodia que já está feita. Contudo, dava-me uma liberdade que era de usar as palavras que eu quisesse. Porque certeza que nesta área é feita dentro do jardão típico da antropologia e da sociologia, que agora, para mim, é até muito chata de ler neste momento. E que a minha mãe nunca conseguiu ler, quer dizer, ela leu, mas não percebia muitas das palavras e eu, por telefone, dizia-lhe o que é que era a liminaridade, a reconstrução ontológica, o que é que era a epistologia, o que é que era a ontologia. E fui lhe dizendo, mas, na verdade, eu queria um livro e queria que eu fazia um livro que fosse, de facto, publicado e que toda a gente pudesse ter-nos logo aos 99 e qualquer disciplinária e profissional, o que fosse. Então, eu mudei o tipo de escrita. Eu continuei a analisar as imagens e os textos que as acompanhavam, mas desta vez, recente-o com escrita criativa. É como se eu escrevesse a um poema para cada imagem, misturando aquilo que vejo, aquilo que é dito pelas palavras das mulheres e a minha própria imaginação, ou seja, aquilo que está para além da margem da imagem, digamos assim. Então, descobri muitas coisas, esta vez mostraram muitas coisas. Uma, de facto, que a ideia aqui foi, e mais uma vez, é a própria experiência, as vozes, as palavras e as imagens destas mulheres que me dizem que é que não há uma separação entre as coisas do mundo. Ou seja, os nossos olhos e palavras tendem a separar aquilo que está ao mundo. Então, o que eu descobri, através destas mulheres, foi que o cancro é uma mudança modular. É uma montagem, de facto, aquilo, uma assemblete, uma montagem feita de muitas coisas e que também é feita dos objetos de cultura material. Desde a cadeira da sala de espera, e hoje até já falámos aqui, aos relatórios de papel, que nos dizem que temos uma doença, tudo isso produz as primeiras experiências daquilo que é estar doente ou pensar a ser doente. Não é, o cancro não é a massa tumoral ou as células degeneradas que temos no corpo. É a soma experiencial, é desse cancro que eu estou a falar. E tudo isto é feito por estes objetos. Lá está, desde a cadeira da sala de espera, até o primeiro relatório médico que diz que somos ou que temos a doença, há a construção de todas as experiências iniciais, de facto, daquilo que é viver um cancro. E é nesse sentido que os objetos de diagnóstico fazem tumores malignos. Ele não está lá, ele é feito. Aqui também mais objetos de diagnóstico. Depois da cirurgia, podemos dizer que os objetos da cirurgia retiram a massa tumoral dentro do corpo, mas alargam-a. Alargam, de facto, a experiência em que é em forma de ferida, de dor, de náusea, de dependência dos outros quando se acordam na cama, ainda no turpor, anestésico. Portanto, alarga essa soma experiencial que é o cancro. Máquina tóxica, a quimioterapia, a radiação, mais uma vez, o que é que seria o cancro sem algumas das suas experiências mais características e que todos nós que conhecemos e que faz a cabeça ficar calva, os vómitos, a náusea, tudo isso é feito por energias, por substâncias, mas que não chegariam ao corpo sem uma série de objetos e materialidades que são constantemente representados nos pratos por estas mulheres. Mostram aquilo que faz, então, essa soma que é a doença oncológica. Depois, os objetos que as mulheres introduzem na doença por sua própria vontade de escolher quando é que se atira o cabelo ao chão, em vez de deixar que seja a doença ou a quimioterapia alançá-lo. E normalmente transformar-se estes momentos, por exemplo, em momentos de afeto. Se colocar a tesoura ou a máquina de barbear nas mãos de companheiras, de maridos, de irmãs, de mães, de filhas, ir a criar esse momento de afeto em que se atira o cabelo ao chão de facto entre pessoas que se amam e por uma vontade própria e que não seja o cabelo a cair sozinha. Depois, os objetos também que se levam para os hospitais e eu costumo dizer que não suavizam o cancro, mas acrescentam partes suavizadas ao cancro. Mais uma vez, aqui é aquela ideia de que tudo aquilo que serve, fotografias, bonecos de peluches, flores, diários, tudo isto são partes suavizadas que às vezes mantêm a família presente, ou aqueles que visitam, fora da hora da visita. São objetos de afeto que estão sempre por perto ao alcance de uma mão ou de um braço, estão sempre ali. Então, de facto, altera-se o quadrado do quarto do hospital, que é sempre muito branqueado, muito vazio, onde parece que se desce pela identidade, mas tudo o que se leva para lá altera e ressignifica este espaço, múltiplo de icono, em muitas coisas diferentes. Mulheres em morte de cor. Que tipo de objetos é que fazem um cancro metastizável, metastático? Eu diria que são os mesmos que fazem um cancro do diagnóstico, até à concepção, mas, por todos, eles mudam, mudam-se os sentidos, mudam-se o uso que estão estes objetos. E quando, por exemplo, pensamos, por exemplo, no primeiro objeto na cadeira da sala de espera, quando a única coisa que se espera já é a morte. Uma morte que está calendarizada e que se espera daí a um mês, daí a dois, daí a três, e que se quer mais uns dias. A cadeira muda. As suas esperanças encolhem, não é? O caminho que se tem pela frente é sempre o caminho do hospital. Ou quando os objetos de cirurgia deixam de estar presentes, porque já não se está a tentar salvar o corpo, mas estendendo-lhe um pouco os dias, as semanas e os meses que têm. Portanto, deixa-se a ter ver se tem as vias de cirurgias ou de instrumentos cirúrgicos, seja o que for desse universo que quer refazer o corpo. No fundo, é até isso. Está-se a tentar ganhar mais vidas. Portanto, são os sentidos que mudam. E uma coisa muito interessante foi que os objetos de casa tornam-se mais presentes. O sofá, a cadeira, a cama, porque são os objetos que se usam e não se está a descansar num corpo que dói e, de facto, vai enfraquecendo. Mas toda a resistência que também é produzida nesses objetos. E depois o que fica? A pátina que fica agarrada a estes objetos e que fica para trás, depois a pessoa partiu, os cabelos agarrados a casacos, as gorduras, os cheiros que ficam, que ficam para quem fica e que têm também de sentir esses objetos de uma forma diferente. E, talvez, até deixá-los ir, porque são objetos que dóem, não é? E porque, de facto, os sítios onde nos formamos são estruturas normativas daquilo que podemos dizer e não podemos, mas o SES dá-me esta liberdade de, de facto, de escrever de uma maneira diferente e de levar uma tese absolutamente escrita de uma forma criativa, sem o jargão científico habitual. Mas eu precisava de palavras diferentes para definir aquilo que estava a ver. esta não separação entre as coisas do mundo, entre os corpos, os objetos, os espaços. E os conceitos que criei na altura foi aquilo que eu chamei a terceira metade das coisas e do conhecimento. O que é que é esta terceira metade? Que parece ser algo errado, quando a metade é a linha a meio de uma folha ou em cada uma das partes, das duas partes que fazem uma folha. Eu diria que a terceira metade é algo que eu desdobro para fora de mim e que as coisas desdobram para fora de si e um dos em que comparamos e não somos separáveis. É onde estamos unidos, de uma forma indivisa. Porque, de facto, os nossos olhos separam um teclado de computador, o papel do meu corpo, mas isto faz a minha experiência deste lugar aqui, das memórias que vou ter deste dia, do encontro entre nós. Se isto fosse, eu costumo dar este exemplo, se isto fosse uma sala completamente branca, sem objeto nenhum, e eu tivesse de falar aqui convosco, provavelmente estaríamos todos sentados no chão, sem tecnologias, a partilhar este momento sem imagens, ou provavelmente impressas em papel, e sabe? Mas a nossa experiência desta conversa e deste algo seria completamente diferente. E as memórias que levaríamos deste dia seriam completamente diferentes. Portanto, toda a materialidade que nos cerca faz parte do meu corpo enquanto sou uma experiencial. Não enquanto algo fechado por uma pele, mas algo que está sempre em contato com uma interface, com tudo o resto. Daí, a terceira metade das coisas. E quando eu passo para o meu trabalho final do depósito de doutoramento, eu pensei assim, a terceira metade das coisas e a terceira metade do conhecimento que eu já achava que, de alguma forma, estava a fazer ao misturar as minhas visões dentro do polvo, as minhas leituras com os conhecimentos incorporados, e artísticos e criativos que estas mulheres me traziam. Eu pensava que isso já era uma boa mistura. Era uma mistura teórica. Mas que tal eu fazer isso na prática? E na prática, o que eu fiz foi, no meu pós-doutoramento achava, então, que tinha de ter uma abordagem mais mãos na massa e pegar nas mulheres da minha vida, que tinham passado por campo, e todas, de facto, eram mulheres. E não foi uma escolha intencional, que é de irão todas as mulheres. Não havia nenhum homem neste grupo, eram oito mulheres que tinham passado por campo. E que tal eu, indo buscar alguns dos recursos da minha adolescência, não seria uma própria fazer os projetos em desenho, em pintura, em fotografia, onde eu não sou tão... Não tenho tantas valências. Está mais no desenho. Mas por que não reinventar isto? E levar a coisa de uma forma mais radical? Um capítulo para cada mulher, onde eu estou a usar escrita criativa, e onde estou levado, chamemos de desenho etnográfico, mas é desenho etnográfico criativo. E se pensarmos em ilustração, e de alguma forma chamamos-lhe de ilustração científica, é porque a ciência sempre usou, sempre usou imagens, e depois foi avesso à imagem. Contudo, o que é que ela não podia ter? Um táfono para o ter imaginação, tem de ser uma coisa que complementa o texto, e que confirma e diz tudo o que é dito pela palavra. A palavra tem sempre que predominância, o texto predominância. Passar conhecimento é através da palavra. Mas que a palavra metafórica também já não seria muito tolerada, e daí eu arriscar, na tese de outro momento, usar a escrita criativa, que tem muita metáfora, muito adjetivo, reinventar ainda por cima a ilustração científica, que era o passo que eu podia dar agora à mãe. Então, como é que isto foi feito? Perfeito, então. As oito mulheres, eu não vou dizer que as entrevistei, foram conversas informais, foram registadas em formato alto, depois foram transcritos, e eu aproveitei esse longo processo da transcrição, para, no fundo, as conhecer melhor, ouvir aquelas vozes durante muitos meses, ligar-me a elas, e construir essa ligação emocional e industrial com cada história. Mas estas mulheres, atenção, porque são família, são amigas e colegas, era colega que também já foi aqui do SES, conhecidas, e, portanto, é um círculo muito próximo, eu chamo-lhe mais quase uma antropologia doméstica, no sentido, o retorno que quer ter é também de proximidade, são mulheres que eu conheço, não é auto-etnográfico, mas são mulheres pelas quais eu tenho afeto, que amo, ou por quem tenho muito carinho no mar. Ao transcrever, eu decidi não só fazer os convencionais artigos, ou capítulos, e eles então fazer, usem a etnográfica criativa, e fazer um projeto, ou em fotografia, ou em desenho, para cada uma das mulheres, mas como, com base sempre nas suas palavras, nos momentos centrais que eu ouvi, nas metáforas que elas próprias me deram, naquilo que foram os momentos centrais. Então, cada capítulo, abre, com as imagens, com uma espécie de sumário, de visual, feito de outra maneira. Eu diria que os títulos são palavras-chave, que são ditas por elas, são frases, são frases incontornáveis, das leias que me foi contado. No fundo, é como se fossem de facto a palavra, e só depois é com o texto, e o texto é uma mistura sempre, entre a introdução teórica, aquilo que somos sempre obrigados a fazer, e depois, um texto que é sempre entre mim e elas. São grandes citações, sempre daquilo que me é dito, e os meus comentários, como troco-o, mas sempre com a escrita criativa também, fechando com o quê? Porque depois eu devolvo-lhes o texto, quando ele está finalizado, para que elas leiam, e digam se está tudo bem, não só as imagens como o texto, e que me digam o que é que eu tenho de refazer, e o que é que não concordam, se queriam ou não ficar anónimas, depois de lerem a história, porque no início, toda a gente tinha dado o nome, e queriam ter o nome no texto, mas a verdade é que duas delas, depois de ler o texto, os extremistas, e lhe fizeram ficar anónimos. Portanto, há este processo de retorno, para que me digam, se eu estou correta, se estou a fazer algo errado, para que eu me possa corrigir. Qual era a minha intenção, em usar um desenho etnográfico criativo? E eu chamo-lhe criativo, porquê? Porque eu não poderia, nunca pelo desenho etnográfico convencional, e se pensarem naquilo que eu uso em etnográfico e antropologia, eu sempre uso, é registar detalhes, se fossem detrás de outras culturas, de edifícios de outras culturas, ou hoje em dia, usado de uma forma mais contemporânea, por exemplo, para quem trabalha em espaços públicos, de registar certos edifícios, certas movimentações de pessoas a trabalhar em espaços públicos, aqueles são coisas que não admitem o uso da imaginação no sentido da metáfora, eu chamo-lhe metáfora. A primeira história, e eu vou ser muito rápida, porque eu sei que tem sete minutos, mas penso que consigo dar conta. Um outro recado, a primeira história é da minha mãe, que perdeu, de facto, o braço esquerdo, a protossarcoma, e as imagens, que foi a única pessoa para quem eu fiz dois projetos, um desenho e uma fotografia, que são histórias diferentes, uma tem a ver com qualquer retrospetivo, que foi de quando ela desenvolve a doença, e as incapacidades da medicina em compreender o que ela tinha e deixar em meio ano uma doença a desenvolver que depois, de facto, já não havia tratamento dela e o braço teve de ser amputado. Portanto, os desenhos falam desse momento que está antes, desse olhar retrospetivo sobre a história da doença, e das metáforas que ela usou para descrever, o cancro como uma espécie de três olhos que cresciam no braço, a trança da médica de família, que foi uma personagem que está ligada a uma espécie de culpa por um diagnóstico que não foi feito de forma atempada, todas as intervenções e as agulhas das várias cirurgias que ela fez e que, de facto, não salvaram o braço, o vistoria, a serra cirúrgica, a químio, quer dizer, nada funcionou, portanto, estão todas as incapacidades listadas, não só o desenho, a desor e os arros, porque são duas das explicações da minha mãe para a doença, a possibilidade de haver bruxaria metida na questão do desenvolvimento da doença, a ideia da tesoura, porque há uma reza que utiliza uma tesoura para se pedir ao diabo para que mal aconteça às outras pessoas, ou algo que veio da terra porque ela gostava da jardinagem e há a possibilidade de ter estado em contato com químicos e por isso tem-se essa ideia de algo que nasce da terra, das flores. Porquê a rosa com a mão? Porque antes da cirurgia da mutação dela, ela tinha pedido ao cirurgião que aparece com uma câmera para registrar as coisas para o processo médico dele e da minha mãe e ela pediu-lhe que tirasse uma fotografia com a rosa. Ele, de facto, tirou-lhe fotografias, mas nunca lhe tirou a fotografia com a rosa porque ela queria uma espécie de recusação do braço. Então eu resolvi dar-lhe esse momento e esse desenho e esse desenho foi feito com uma espécie de prenda. Foi a ideia. Eu dou-te isto e é aquilo que eu posso fazer e há uma devolução. Eu fotografei o braço direito para poder inverter e poder olhar as formas para ter a noção e para mim foi um impacto emocional muito grande. Quando eu tiro as imagens eu estava a escolher imagens para poder desenhar e quando inverto a fotografia ao contrário foi como se tivesse a olhar, de facto, para o braço esquerdo dela e foi, acho que, das primeiras vezes que me dou eu mesmo ter a noção de que a minha mãe tinha perdido este braço esquerdo. Porquê a fotografia? Porque no momento presente o que a minha mãe mostra ao contrário daquilo que foi a biomedicina foi todas as capacidades de uma mulher acima de 80 anos sem braço esquerdo que faz tudo. E daí o título da minha comunicação é ela é inteira de outra maneira. Eu nunca consigo ver com uma pessoa a quem falta alguma coisa porque ela não usa pródose faz de facto praticamente tudo o que fazia a menos fechar o fecho de lado como ela própria diz ou a traz e se ela pede ao meu pai que o faça o resto dela faz tudo. Ela lavastendo roupa ela corta os legumes como podem ver é uma ideia de prender o legume e fazer força e usa uns paninhos para prender o legume portanto ela faz tudo faz de outra maneira porque ela deixa lá que precisa de mais tempo. Portanto esta é a ideia de desmontar aquilo que nós entendemos como completo como aquilo que é ser capaz. Desmonta no fundo a nossa ideia de incapacidade ela é completamente capaz. Outra história e aqui da Sandra Madruga consagrada pela Narita Inácio foi uma mulher muito jovem que morreu faleceu antes dos 40 anos com um enorme metastisão. E mais alguém que me monta esta nossa noção daquilo que é ser incapaz. É uma mulher que está a morrer literalmente mas que decide sair dos tratamentos que não faziam de facto nada e continuar a trabalhar continuar a trabalhar até o fim. Ela era uma espécie de assistente num projeto de investigação na Universidade dos Açores e a ideia dela era deixar-me de gado. Então ela trabalhou mesmo praticamente até as últimas semanas só esteve uns 4 últimos 5 dias acamada no hospital. Portanto um corpo infratissível forte consegue lidar até com o processo de morte e aguentar e trabalhar até o fim. Portanto isto desmonta de facto as nossas noções daquilo que é ser capaz ou do que é que é um corpo doente ou infratissível. depois a Raquel e eu aqui relacionando esta história e depois que eu venho a seguir eu diria que se tivermos um excesso de crescimento ontológico ou de aperto sermos diminuídos no que somos temos e fazemos que tem um grande impacto na forma como nós vivemos uma doença. Aqui a Raquel uma raparilha que trabalhava em empresas que tinham relacionados com gestão com dinheiros com aconselhamento a nível financeiro e que decide enquanto está a passar por vários problemas de saúde mas decide mudar de vida e quer ser uma personal stylist e fazer formação para ser personal stylist e ensinar as pessoas a como se vestirem melhor e usar os acessórios certos. E o símbolo dela no site dela era uma cruzeta. Precisamente. E qual foi a grande história que a Raquel me contou que dizia que não tinha nada para dizer que era uma história muito pequena que não tinha nada para partilhar comigo. A grandeza dela foi fazer o Caio muito pequeno. Um acessório. A Raquel disse tinha tido tantos problemas de saúde muitos miomas uterinos que acabaram por fazer com que ela tivesse a fazer uma histerectomia portanto eram beníquos mas tiveram consequências maiores. E ela teve tantos anos em tantas cirurgias tiram mioma aparece mioma tiram mioma reaparece em tipo ninhada que quando depois lhe dizem que ela tinha um cancro no tiroides ao fazerem exames e descobrirem outras coisas no corpo ela disse que tal para isso é só mais um detalhe tirem-o lá. E lá tiraram o cancro e ela nem quis saber era uma coisa pequena tirem e está resolvido que eu queria resolver rápido. Portanto o que eu quis fazer ao usar a cruzeta dela o trabalho dela porque de facto ela cresceu enquanto estava a passar pelo cancro do tiroides ela trabalhou e formou-se para mudar de vida crescer com a mulher e transformou o cancro em que? Numa coisa pequena num acessório que se pendurou o pescoço a cruzeta também era ideal porque a zona da cruzeta onde se pendurou as coisas é a zona do pescoço portanto era a metáfora ideal para fazer esta ligação das coisas e por tudo ter transformado em metade em acessório aquilo que se pendurou o pescoço pode puxar-no para baixo ou pode decorar-nos o peito e ela preferiu que procurasse o peito e na função é estas metáforas com uns entre outras mas não posso falar de todas porque vou entrar em minuto 30 A senhora Maria que prefiro ficar anónima embora seja o nome dela Maria deixa de facto qualquer pessoa incognitadora porque a gente sabe disso Bem, eu diria que esta é a história mais negra de todas porque não há eu diria que não há remissão nem redenção porque a senhora Maria foi a primeira mulher que eu vi com o cancro oh, uau das consequências do tratamento quando eu era miúda porque eu era filha era amiga da filha dela éramos as duas adolescentes e eu lembro-me de bater à porta para sair com ela à noite depois de jantar e de estar habituada a ver a senhora com um longo cabelo negro um dolante mas era de facto uma cabeleira e quando a porta abre ela tinha o sofá à frente da porta eu vejo-a de facto com os pequenos barrapos brancos elevados sobre a cabeça de espina não é? e eu fiquei muito chocada na altura porque era miúda era adolescente e não tinha a noção do impacto de uma doença destas ou dos tratamentos eu lembro-me de ficar literalmente espantada de olhar para a senhora e quando eu quis entrevistar as mulheres da minha vida eu sabia que ela tinha de ser uma das primeiras a história é ela tem as primeiras câncer aos 46 anos recompõe-se refaz ela própria diz que usou a porcelana a decoração em porcelana era um hobby que ela tinha porque ela trabalhava em análise laboratorial não era o que tinha agradável mas ela gostava de ser artista ou professora de artes manuais e ela usava a pintura em porcelana em casa no fundo para se refazer para criar beleza para pôr beleza no mundo e quando ela está reformada e as filhas já não vivem em casa e ela já não se dá bem com marido e ela volta a ter uma recidiva e ela própria diz era uma porbolinha só na cicatriz da mama que se foi mas a verdade é que isso a desmonta desmonta porquê? porque tudo o que aquilo que ela era tinha e fazia está em fundo desfeito ela já não é mãe as filhas já não estão em casa ela já não se sente como esposa porque não se está bem com o marido ela já não é trabalhadora mas ela também já não faz os seus atos educativos porque diz que a casa não a deixa fazer a casa é uma espécie de identidade maligna e aqui também há uma ideia de bruxaria ligada às possibilidades de violência estamos a falar de uma super vacina de 65 anos fala em moscas que entram na casa sem explicação laranjas deixadas à porta para a produção ou folhas de figueira que podem ver no primeiro desenho atrás da mosca e o que eu fiz foi fotografar a fachada da casa transformando bastante essas imagens para que não fossem identificáveis imprimi primeiro sobre papel quente ou papel cavalinho e desenhei à volta então da fotografia da fachada e juntei a fachada exatamente para essa entidade maligna que aprende em casa porque depois não sei de casa mas que há objetos que desaparecem misteriosamente tanto aquilo que é negativo entra para dentro de casa as moscas as folhas de figueira que aparecem no terraço e depois aquilo que pertence a sua beleza as suas coisas que juntou numa vida e numa família e desaparecem e ela diz que não sabe como é que as coisas desaparecem e a história conforme eu tentava falar com ela sobre a doença iam sempre para os objetos que desapareciam e eu fui preciso chegar à segunda hora da entrevista para compreender que aquilo é que era importante para ela e não aquilo que eu queria saber que tipo de objetos dos hospitais batata e batata não era isso que de facto interessava e a partir daí consegui ouvir e o que eu consegui ouvir mostrou-me uma coisa que o que desapareciam também podem ser os obreiros mas o que desaparece dentro de casa é ele ela é a mulher que desaparece que já não é que já não tem que já não faz e é isso que é a causa maligna de toda a doença que ela ainda espera porque ela diz que vai acabar por morrer isto a redenção para a história eu tinha de lhe dar uma história como eu ia mostrar estas imagens eu sabia que podia ser automegativo representar tal e qual que me era dado porque eu tinha uns pelos da mosca aqui emergir em volta destas peças de cerâmica e eu queria dar depois uma redenção e ela utiliza uma frase que disse-se-me que é Deus pega-nos ao colo muitas vezes e ela passa os dias sentada naquele sofá o mesmo sofá onde havia careca quando eu era miúda e eu tentei representar esse sofá como o colo de Deus com uma espécie de luz divina que vem de cima porque ela tem sempre as janelas fechadas necessariamente eu juntei a ela e as duas filhas com peças de porcelana branca que não estão pintadas eu sou a espécie de suporte dessa ligação porque como ela não sai de casa é raro encontrar-se com as filhas e eu no dia em que eu levei o texto com ela não tenho e-mail não leio e-mails eu fui ler pessoalmente então elas encontraram-se todas comigo a mãe e as duas filhas para que eu levesse o texto então eu fui o suporte do prato junto das filhas naquele dia eu juntei-as no que fosse por um bocadinho de tempo aquelas peças frágeis mas duras resistentes como porcelana que de alguma forma estão sempre ligadas embora afestadas não é? mas esta é a ideia de uma família de peças Alexandra Silva que era colega aqui do ser historiadora eu vou tentar acelerar um bocadinho que me disse e desmonta-nos e aqui a nível teórico desmonta-nos a nossa noção daquilo que seria pior na doença ser o sofrimento físico de alguém que por exemplo faz duas mais tecnologias que foi o caso dela com reconstrução imediata ela diz-nos que o pior é a espera esperar por resultados de testes genéticos pelo diagnóstico esperar isto agora seguindo a sequência das imagens que ela recebeu o diagnóstico na cadeira do carro através de um telefonema esperar depois à cadeira da sala de jantar dos pais para conseguir contar aos pais que tinha cancro depois todas as esperas que ela fez em todos os consultórios onde esteve sentada a espera de todos os tratamentos e de todas as novas notícias uma das piores cadeiras de todas a cadeira da cirurgia que não passa de facto de uma sanita de uma senta sanita e ela própria dizer de manter a dignidade de se limpar com toda a dor que isso implica depois de uma mastectomia a cadeira da quimioterapia o pior não é a cadeira que era como ela própria diz o que mais me custou a porcaria dos catetas que ela diz tanto dano disto e não inventaram nada melhor portanto a cadeira é a da dor a da dor de algulha a entrar na veia e a espetar de uma veia já queimada não é a dor acumulada dos vários ciclos de quimioterapia e a última cadeira eu ofereci-lhe porque é a cadeira do film-up altamente ou pelo menos da minha versão da cadeira do filme altamente que é de desenhos animados que é um dos filmes preferidos dela e eu senti porque a pior espera a banda está a fazer porque ela nunca deixará de ter a mutação genética ela nunca está protegida caso haja uma nova mutação portanto ela não sabe e o mais provável é que venha de facto a desenvolver de novo a doença ou pode ser que não e que no fundo o final dela seja feito com muitos balões e muito altamente que foi o que o escrevi no final do texto dela a história da Sílvia que nos desmonta a ideia de vivermos as nossas experiências numa separação de corpos e de órgãos porque o marido o Paulo teve um linfoma ela tem cancro do mama a seguir então as experiências são vividas nos dois corpos de forma diferente mas os dois campos são vividos pelos dois corpos em ligação ou seja, as experiências de um dobram e entram nas experiências do outro e nas memórias que o outro tem portanto há uma ligação não há separação destes corpos nem destes órgãos eles vivem esta experiência em simultâneo e eu quis fazer essa ligação ligando a cabeça careca dele numa história que ela me contou a Ana Navella ligando o linfoma em forma de coração a Ana Navella e tanto representando os piores momentos o nome dela dizia que o pior momento tinha sido quando todos os ossos do corpo lhe doiam e ela disse muito que lhe apeteceu cantar num botão para acabar com tudo acabar com a vida portanto eu tentei representar isso substituindo o mamilo de uma mama por um botão por um interruptor essa ideia de querer acabar com a vida e depois aquilo que seria o melhor momento porque tudo tem que ter o melhor momento que foi a reconstrução ela usou tecidos da barriga para reconstruir a mama e por incrível que parece ela deu-me tudo porque deu a melhor metáfora ela disse parece que tinha tido um filho e como a mama não tem mamilo bem vista de perto tanto pode ser uma barriga prestes a parir ou de facto uma mama e eu quis fazer essa ligação usando a metáfora que ela me tinha dado e usando como fundo as decorações dos lindos que ela usava na cabeça durante a quimioterapia que fui buscar na internet procura todas as fotografias que ela tinha de altura e copiei os desenhos e depois fiz impressões a negativo a cor para que ficasse o registro ela dizia que era das coisas que ela gostava mais de dar aos seus besos a maquilhagem o sapato de salto alto enquanto estava a passar pelo tratamento eu já estou mesmo quase um pouquinho já é o menino de 37 eu chego ao 40x a história da senhora Maria Cândida com quem liguei inmediatamente porque me fez lembrar de alguma forma a história da minha mãe que encontrei a filha a Maria João esta senhora faleceu com carcinoma da nasofaringe e aqui a importância de se falarem tantos que normalmente não se falam a nasofaringe fica mais ou menos nesta estrutura dentro do crânio perto da carótida portanto normalmente inoperável as pessoas acabam de facto por ver o calendário marcado mas apesar disso apesar das metástases há mais uma vez de incapacidades da medicina que desmentem o que a pessoa sente e sabe no seu corpo dizem que algo está mal e que desmentem e durante um ano ela anda com sintomas e com hemorragias e ninguém liga dizem que isso é psicossomático a fazer o cano correr e quando ela depois existe uma ressonância magnética descobrem já de facto o cano porque na nasofaringe já metastizada aos pulmões e daí a imagem dos pulmões porquê cinco flores se isto são flores verdadeiras impressas só por papel ou de margaridas ou folhas de rosa porque os Sousa são cinco e esta mulher mostra-nos que tanto a doença como a resistência são processos colaborativos são feitos assim como corpos no caso dos Sousa os cinco de facto vivem a doença mas também fazem com que a mãe o núcleo central destes cinco resista mais tempo por exemplo de tempo e vida fazem tudo por ela são de facto as pernas e os braços desta mulher e nesse sentido deram-lhe tempo e deram-lhe quatro anos ela resiste durante quatro anos então esta história é sobre esta ligação de pessoas a viver uma doença e a resistir portanto eu represento a mesma parte da dor quando ela tem dor e descrevi a dor como pontadas de agulhas na cabeça e rolhas que tapavam a vergonha porque ela estava toda queimada pela radiação eu representei isso como os acúlios da roseira e as folhas caídas que são todos os Sousa que caem e onde ela também está incluída portanto esta é a ideia da resistência e da doença como há ouvido por todos porque é que eu quis desenhar o rosto porque uma das coisas que a Maria João disse foi que ela existia e continuasse sempre a existir portanto esta é a ideia da memória não de algo que cresce como reunificação mas que fica como raiz nos corpos de todos e que fica para sempre então este rosto que fica eu queria fazer uma homenagem a última história a última história passou-se há mais de 30 anos e aqui as duas anónimas Flor que conta a história da mãe de violeta que morreu com um melanoma metastático e ela nunca soube assim o médico e o marido guardaram a informação e nunca lhe a deram portanto ela nunca soube contra aquilo que estava a lutar e eu penso que a luta seria muito mais difícil porque sente um desconforto que cresce e se pensa que não se tem nada mas tem e está-se a morrer então esta história era alguém que no fundo não partilha a experiência ao contrário das anteriores é uma história completamente atípica mas que de uma forma reproduz as outras estratégias também porque ninguém partilha a experiência do cancro só há uma pessoa que sabe e não é ele que vive portanto as crianças não sabem que a mãe tem cancro nem que vai falecer então esta miúda perde a mãe aos 13 anos e o que é que fica de uma doença e de uma mãe de alguém que perde a mãe aos 13? fica muito pouco fica muito pouco da mulher fica muito pouco da doença tudo aquilo que é dito sobre a doença ela soa pela família mesmo há anos depois e depois há dois tipos de memórias aqui teoricamente foi a memória que eu trabalhei que é há muita coisa que se perde naturalmente que se esquece e há muita coisa que se quer esquecer porque dói demais quando se tem 13 anos e o que ela dizia foi que ela queria dormir décadas para acordar mais tarde e já não sentir a dor que estava a sentir então eu compreendi eticamente e aqui falamos de questões de metodologia ética eu compreendi depois de fazer esta história e de ler muitas coisas sobre ética que não deveria ter feito esta entrevista porque doeu-lhe contar foi ela que refez memórias que já não tinha e voltou a ter e ao ter de ler o texto para mudar o futuro daquilo que eu deveria corrigir doeu-lhe de novo e ela chorou e o comentário que me manda é cheio de reticências sempre sempre cheio de reticências ela coloca mesmo reticências sempre que reticências está tudo aquilo que não viveu com a mãe tudo aquilo que ficou por fazer e dizer e mais uma vez já a esquecer porque o que ela dizia mesmo é assim li para esquecer agora de novo de uma vez por todas esta é a ideia de que a física de uma história é pouco porque é que usei estas imagens isto são metáforas mas também são objetos reais aqui não é só imaginação a funcionar a flor gosta de costura sempre custou no dia em que sabe que a mãe faleceu estava com umas calças brancas feitas por ela mesma ela tinha 13 anos tinha feito as calças com linha preta e as que refazeram brancas e no intervalo da escola as linhas começam a ceder porque estavam muito apertadas e o preto começa a aparecer um preto está a aparecer no meio do branco a tingir no fundo da sua manhã ela vai a casa para mudar de calças e o pai lhe ganha sai do quarto a tua mãe morreu vai-te despedir dela porque entretanto ela já estava à cama portanto a morte chega de calça branca com linhas pretas e eu costurei 13 linhas isto são mesmo costuras linha de costura feita a colher sobre o papel 13 linhas porque eram os 13 anos que ela tinha o azar da idade o azar de tempo naquele dia ela gosta de costura e tem um manequim em casa portanto tem uma máquina de costura e o único objeto que sobrou da mãe foi um vestido um vestido de anos 70 que ela diz que é muito interessante mas tem um padrão muito anos 70 que toda a gente notava que era da época ela diz que gostava de refazer o vestido com outro tecido mas nunca o fez o não fazer o vestido é esta escolha de não querer refazer a memória de continuar a esquecer e daí o vestido estará sempre separado no moquinho é um corpo sem roupa e um vestido sem dona que nunca se juntam então esta é a ideia de uma memória que não quer refeita que não se quer refazer metodologicamente porque é que eu fiz isto? eticamente seria reprovável tudo o que eu fiz eu nunca deveria eticamente entrevistar família amigas conhecidas pelas supostas relações hierárquicas porque são pessoas que estão fragilizadas porque viveram um processo de doença e que não vão dizer não mas a verdade é que a lustra me solverão apesar de uma altura não ter a noção das questões éticas que tenho agora eu sempre lhes dava só participavam se queriam que davam os nomes se quisessem que podiam sair do projeto quando quisessem e que estavam à vontade para fazer qualquer alteração quando o texto das imagens foi desemparada às mãos mas a ideia que eu queria era quando eu as chamei e convidei para este processo colaborativo porque depois cada capítulo tem o nome o delas as imagens tem o nome o delas são desenhadas fisicamente por mim mas os conceitos vieram das histórias e das metáforas que elas me deram portanto é tudo em colaboração e em coautoria só a introdução e a conclusão do trabalho é que assim nem sozinha tudo em coautoria e em colaboração foi que se elas tinham a mesma vontade de partilhar conhecimento de fazer chegar às outras pessoas uma vontade de mudar consciências porque muitos destes cânceres nunca são falados um serpoma dos tecidos mós o tipo de estiocitoma que a minha mãe teve nunca é falado o câncer da nasofarínsia não é falado está escondido entre os cânceres da cabeça e do pescoço então a ideia aqui e a intenção desta monografia que com certeza será lançada muito em breve é mudar não só a imagética da sociedade portuguesa sobre estes cânceres as imagens porque as imagens mostram uns conhecimentos que a palavra não dá e que não pode mostrar e foi mobilizar um bocado de facto a consciência portuguesa e a vontade de reivindicar algo que nos está a afetar a todos que todas estas mulheres possam passar pelo Serviço Nacional de Saúde como sabemos está debaixo de grandes ameaças e de grandes interesses e o que é que nós faremos se já existem tantos problemas nestas histórias da ligação entre por exemplo os médicos de família e os hospitais de oncologia como é que nós ficamos sem este apoio sem esta ligação sem esta estrutura que nos salva a todos e como é que os saberes destas mulheres de facto e depois estas histórias são muito mais longas do que aquilo que eu disse aqui como é que esta história nos pode informar a todos não só como investigadores mas como comunidade a sermos mais empáticos com quem vive estas doenças e a contribuirmos para a manutenção de uma estrutura que se pode salvar quando está bem estruturada quando tem de facto agentes bem equipados não só com as maturinarias com as tecnologias mas com os saberes e conhecimentos elas também nos dizem que há muitas falhas aqui de saber ouvir os conhecimentos que vêm do corpo daquilo que ele sente e sabe portanto é esta a ideia começar por quem vive a doença para sabermos o que é necessário as suas necessidades os seus desejos as suas reivindicações para uma vida mais digna Obrigada 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 Obrigada